Música Fala corredores, tudo bem? Hoje a nossa série de vídeos vai falar sobre a previsão do tempo Calma, não vou dar uma admaju aqui não Mas eu vou te contar a série histórica da prova Nos últimos 5 anos, como é que foi? O que eu posso te dizer é Você treinou ou está treinando no sol Tá pensando no calor? Ou tá correndo só a noite? Com um friozinho aí, depende de onde você mora Tá um pouco mais fresco Então eu tenho uma péssima notícia pra te dar Nos últimos 5 anos, já contando com esse ano A probabilidade de ser com sol e com calor é grande Apenas no ano de 2014 Que foi o ano que eu fiz a minha primeira meia maratona do Rio Choveu Mas choveu assim Quem fez a meia não pegou chuva Pegou nublado Eu tenho algumas fotos antigas que tá ali Eu nem usei o óculos escuro direito Nubladíssimo Quem correu a maratona Dependendo do pace que fez Também não pegou chuva Mas a galera que é um pouco mais lenta Se fosse eu correndo a maratona, por exemplo Certamente pegaria chuva Eu lembro que eu tava na época E foi ali que me despertou pra poder fazer a maratona Na linha de chegada Aguardando meus companheiros da equipe Fox chegar Abração da equipe Fox, por sinal E logo em seguida Que a galera acabou de passar Nós tivemos que sair correndo Porque choveu muito Pensa numa chuva assim Que não tinha pra onde correr Alargou pra caramba Foi um transtorno Mas foi o único ano que choveu O ano passado Que eu participei da meia de novo Foi um sol pra cada um Foi um dos dias mais quentes do outono Foram 30 graus Mesmo esse ano As provas largando um pouco mais cedo Aposte no calor Filtro solar Óculos escuro Viseira Boné Não descuide de hidratar durante a prova A prova que vai oferecer Gatorade vai oferecer água Mas também não hidrate demais Hidrate na medida Sempre que possível Mora a nuca Mora pulso Rosto Pra dar aquela refrescada E aproveita os pontos Que passa com sombra Se chover Se chover Não tô falando assim Vai dar sol Não 90% de chance aí Vou ser capaz de apostar Em sol na prova Mas pode ser que chove Mas se chover Pra nós é lucro Ou se ficar nublado Acredito que não vai acontecer Beleza? Então se prepare pro pior Que é o caso O sol E aí Se ficar nublado Ou chover É lucro pra nós Tá certo? Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você Que ainda não assistiu O vídeo Que nós fizemos No ano passado Detalhando Todo o percurso Da prova Na ocasião A prova ainda era No mesmo dia Então assim Não se atenta a esses detalhes Atenta apenas ao percurso Por completo Tá ok? Ele é bem detalhado Eu vou desde ali Da largada Da maratona No caso Do recreio Passando por toda A extensão da prova Até a largada Da meia maratona Que passa no meio do vídeo E aí Segue o percurso normal Até o aterro Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive o link No final desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo corredor Que vai fazer a prova Da primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova Ou que tá pensando Em fazer a prova No ano que vem Já ir assistindo os vídeos Já ficar por dentro De tudo Que vai rolar na prova Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa nossa hashtag No Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra gente colocar Sua foto No nosso mural De foto semanal E dá aquela Manoa pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Principalmente O que é especialidade Do nosso canal Que é vídeo De dica de percurso Como esse Por exemplo E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Como essa série Toda Estão saindo vídeos Todos os dias Você é notificado E assiste sempre Primeira mão E não perde nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda Dos vídeos Clica aqui E continua acompanhando Todos os vídeos Que estão saindo E aqui Outros vídeos Que nós deixamos pra você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!